Olha o bloco do Sojão aí, Gêêêê Sou paciente se não tem jeito, por isso eu quero respeito Eu não gosto é sambar, ô iaia Se você não acredita, por favor tu me explica Eu vou te habilitar Sou paciente se não tem jeito, por isso eu quero respeito Meu negócio é sambar, ô iaia Se você não acredita, por favor o cu que explica Eu vou te habilitar Abre os braços, amor, deixa o cu cair Vai levantar a poeira, avenida da moda É essa boca aí Abre os braços, abre os braços Tira o cu cair, deixa o cu cair Vai levantar a poeira, avenida da moda É essa boca aí O nosso bloco vem chegando, vem sorrir Deixa o cu cair Deixa o cu cair O nosso bloco vem chegando, vem sorrir Deixa o cu cair Entra na roda, entra no clima Que a alegria contagia Vem pra avenida, dança comigo Que bom rever todos os amigos O nosso bloco vem chegando, vem sorrir Deixa o cu cair O nosso bloco vem chegando, vem sorrir Deixa o cu cair A cada história, uma lembrança Dos velhos tempos de criança Por a inocência, a vida é bela Quando se tem amor por ela O nosso bloco vem chegando, vem sorrir Deixa o cu cair O nosso bloco vem chegando, vem sorrir Deixa o cu cair Olha o bloco do Sojal aí, Gêêêêê! Sou paciente sim, não tem jeito Por isso eu quero respeito Meu negócio é sambar Pois é awanha, se você não acredita Por favor, o culo explica Eu vou te habilitar Sou paciente sim, eu sou paciente Se não tem jeito Por isso eu quero respeito Meu negócio é sambar Pois é awanha, se você não acredita No vapor o cu que explica, eu vou te apelidar Abre os braços, amor, de um pulgar Deixa o pulgar aí Vai levantar a poeira Avenida da moda, essa pulgar aí Abre os braços, abre os braços, amor, de um pulgar Deixa o pulgar aí Vai levantar a poeira Avenida da moda, essa pulgar aí